E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diablo 3. Galera, vídeozinho de hoje pra gente falar um pouco da build de Pestilhense agora pra temporada 30. Ela teve um buff, ela tinha antigamente um dano de 3.300% aqui pro bônus de conjunto de 6 partes, agora ela tá com 6.000, ou seja, quase dobrou. E também teve um pequeno buff aqui nesta braçadeira pra faneira de sussurro. Antes ela causava 20% de dano na sacadaver, que acumulava, na verdade 30% e acumulava 20 vezes, agora ela causa 75% e acumula 20 vezes, ou seja, é um bônus considerável. Antigamente a gente tava com dificuldade de fazer um nível 5 com essa build. Essa minha aqui, ela tá ainda faltando uns itens, na verdade não tô nem com a pedra aqui de colocar na foice. Na verdade eu vou até mostrar pra vocês já qual é a gema que a gente tem que utilizar aqui. Ela é muito boa, é uma que ela dá dano aqui em função também da redução de recarga. Na verdade, a gente aumenta a nossa recarga de habilidades quando a gente causa dano venenoso. Tem que contar que ela causa, ela aumenta o dano, aumenta o percentual de dano, aumenta a chance de dano crítico e de dano contra elites. Na verdade, a minha tá só uma gema normal aqui. Porém, vou mostrar pra vocês essa build e vocês tenham em mente que ela ficará bem mais forte utilizando aqui a gema laranja, que é a essência da angústia. Eu não tenho recurso aqui pra upar ela, né, pro nível 3, então não faz sentido usar agora. Então, vou mostrar aqui pra vocês como funciona a build, ela tá bem mais acessível, ela não faz níveis muito mais altos, porém, o pessoal já fez aqui, né, uma fenda 134 em 6 minutos. Isso com 900 de paragon, ou seja, eu acho que ela vai fazer 140 mais aí tranquilamente. Aí na faixa 142, eu acho que ela vai fazer. Então, vou mostrar pra vocês a build pra fazer speed, que ela é extremamente boa. Então, vou fazer aqui uma fenda nível 100. Então, a gente vai deixar essas duas habilidades no autocast, né, o comandar esqueleto, ela vai resetar aqui nosso obsidiano. E aqui a gente vai fazer com que as lanças sejam lançadas aqui no autocast por conta do canibalizar, né. Então, já, quem não for inscrito aí no canal, galera, já se inscreve pra acompanhar aí mais builds, tanto aqui do Diablo 3, quanto do Diablo 4. Essa buildzinha é bem gostosa de jogar, acho que foi a primeira build de Diablo 3 que eu lancei aqui no canal. Gosto bastante dessa build. E vocês veem que pra fazer aqui, ó, nível 100, ela tá relativamente tranquila, né. Então, acho que até pra fazer speed 110 nessa temporada, vai dar pra fazer com essa build aqui. Ela não é uma build muito boa de fazer os outros conteúdos, por exemplo, uma caçada, o conteúdo novo. Porque se você passar de um nível pro outro e faltar bicho pra matar, você vai ficar sem a recarga aqui de Terra dos Mortos. E sem Terra dos Mortos nessa build, a gente não consegue fazer literalmente nada. Então, pra fazer fenda maior, alguns conteúdos mais tranquilos dá pra fazer também, mas pra uma caçada, alguma coisa assim, ela não é muito recomendada. A gente pegou aqui lá de canalizante, então fica bem tranquilo agora. A recarga de Terra dos Mortos agora, ela vai ficar praticamente instantânea. Já usei, já tá ali disponível novamente. O dano da build melhorou, considerávelmente. Acho que ainda poderia melhorar um pouquinho mais. Mas, tá tranquilo pra fazer conteúdos aí, acho que até nível 110, dá pra fazer, ó, utilizar aqui a Terra dos Mortos na hora errada. Uma coisa que é importante é vocês, quando estiverem finalizando o mapa, sempre guardar a Terra dos Mortos. Pra utilizar ali, quando realmente passar de mapa, né, e ficar o maior tempo aqui de recarga disponível. Tá com um shield agora, bem tranquilo. Pra matar a Elites é bem fácil essa build. Então, quando tem Elites aqui, a gente utiliza aqui o... A lança cadavérica de forma manual, né. E pra matar o guardião, mais ainda, ó. E a Terra dos Mortos, seguro aqui o... A lança cadavérica na Elite, a gente mata... Ó, pegamos um hegeminho que a gente tava precisando, a primeira nessa... Pegamos aqui um consumível. Difícil a gente pegar isso aqui, viu? Eu já mostro pra vocês, ó, que... Agora, nessa temporada, a gente precisa desses consumíveis também, né, pra upar... Tem umas Soul Shards. Então, a gente precisa de três desses consumíveis pra upar... Uma hegeminha, né. E, basicamente, isso. Então, vamos agora mostrar aqui, rapidamente. Build bem gostosa de jogar. Desde o primeiro vídeo do canal aqui, que a gente utiliza essa build aqui. E vamos mostrar agora aqui pra vocês. A gente vai usar cinco partes. Pestilência, eu tô usando essas quatro. Mais a calça aqui. E tô utilizando o Capitão Carmesim. Principal coisa dessa build... Redução de recarga, né. A gente não consegue jogar sem essa habilidade de Terra dos Mortos. Então, tem que resetar bastante ela. É importante a gente utilizar essa gema aqui. Justamente porque toda vez que a gente causar um dano venenoso... Então, a gente pode fazer isso de duas formas, né. A gente pode rodar o dano venenoso aqui na arma. Ou a gente pode utilizar alguma lança cadavérica venenosa. A gente tem duas opções aqui. Varpas retalhantes e riconchete. Se a gente utilizar aqui, a gente vai procar esse dano venenoso. E a gente vai reduzir em 2,5 a recarga de habilidades. E isso acumula até 10 vezes. 25% de redução. Ou seja, é muita redução. A gente tem aqui 20% do Capitão Carmesim. Sem contar que utilizando o Capitão Carmesim, essa redução de recarga aqui vai ser transformada em dano também, né. Então, vai deixar a build ainda mais forte. Vamos ver se a gente upar aqui pelo menos uma vez. Se a gente já consegue utilizar. E eu faço de novo essa fenda. Mostro a vocês nos detalhes. Vamos usar aqui. A gente já ganhou o dano. Já ganhou as outras coisas aqui. Já compensa usar. Então, vou colocar ela aqui. E a próxima fenda a gente faz com ela. E já percebe a diferença. Beleza? Pronto. Então, aqui o que é que acontece? Com duas partes, essa habilidade vai lançar automaticamente as lanças cadavéricas, né. Então, por isso eu deixei ela no AutoCast. Tem um vídeo detalhado explicando como fazer o AutoCast aqui no canal. Tanto do D3 quanto do D4. Então, a gente deixa isso aqui no AutoCast e vai ficar lançando aqui toda vez que a gente tiver a Terra dos Mortos ativa. Com quatro partes, a gente ganha uma redução de dano, né. De 50%. E com seis partes, a gente ganha esse aumento de 6.000% de lança cadavérica. O Capitão Carmezim reduz a recarga em 20% e a redução de custo em 20%. E isso vai transformar a redução de recarga de habilidades em dano e a redução de custo em defesa. O importante é a gente estar aqui, ó. 63% de aumento de dano e a nossa redução de custo em 44%, ou seja, mais uma redução de dano aí de 44%. Com relação ao outro conjunto aqui, foi esse escudo de Jessé. Toda vez que comandar a Esqueleto atingir um inimigo, a gente ganha 400% de dano aumentado. A gente deixa essa habilidade também no AutoCast. E quando eles ficarem batendo nos inimigos, essa é a única habilidade que custa recurso aqui. Por isso vai fazer trocar aqui o nosso Obsidian do Zodigo. Toda vez que a gente acerta com a habilidade que gasta recurso, a gente reduz a recarga das habilidades em um segundo. Isso vai ser extremamente importante para a gente ter isso aqui mais rapidamente. Pronto, agora com relação aos anéis. Sem terça de Crism, o anel mais forte do Necro, né? Como a gente congela todo mundo, a gente vai ter esse bônus aqui de dano triplicado, né? Inimigos desacelerados vão ter o triplo desse dano, né? Então no caso aqui, 93% vezes 3. Obsidian do Zodigo, a gente já explicou, para reduzir a recarga. E o Colado Espirro para causar mais dano, né? Essa build é uma build bem papel, eu acho que eles poderiam aumentar essa redução de dano aqui que a gente recebe por 70%, 80%. Acho que cabe bem nessa build. E com relação à Braçadeira, eu estou utilizando a Gatunus Lacune, que ela tem velocidade de ataque. A gente não teria aqui uma outra Braçadeira que fosse tão boa nessa temporada. Acho que essa daqui é a que mais se encaixa, né? Então a gente vai ter o Crítico, vai ter o dano físico e também vai ter aqui a velocidade de ataque. Com relação às gemas, a essência da Augusta, né? Por esses fatores que eu expliquei. Não é, eu estou usando o Estilhaço do Ódio. Então toda vez que a gente tiver mais de 3 inimigos, a gente vai ter um dano aumentado aí. E pode estacar até 100%. E com relação às gemas, lá, as gelas dos aprisionados, né? Para a gente causar mais dano, todos os inimigos vão ficar congelados. Então a gente causa isso aqui praticamente o tempo todo. Vingança de Zay, né? A minha está bem baixinho o nível, 57 ali. A gente causa mais dano contra os inimigos mais distantes, né? E o interessante é que a gente pode atordoar também. Mais um efeito de controle aqui para combinar aqui com o Crism. E eu estou usando aqui a Gogoca da Celeridade para mais redução de recarga. Com relação ao Cubo de Canai. Vou desativar aqui a minha câmera. A gente vai utilizar aqui Messer Schmidt para recarga de habilidades. Lembrando que se vocês forem fazer fendas mais altas, o ideal aqui é utilizar um gancho sobrinho de Helena. Para isso vocês vão aumentar aqui a quantidade de essência no máximo. Brafaneira do Sussurro, né? Que é o item que foi bufado agora nessa temporada. 75% que acumula 20 vezes. E aqui o Grandeza Regia para pegar o bônus de 6 partes do Pestilência e de 3 partes aqui do Carmesim. Com relação aos itens isso. Com relação às habilidades agora. Devorar. Canibalizar. Toda vez que a gente consome o cadáver e restaura. A gente está restaurando o tempo todo aqui. Ímpeto com Metabolismo. Eu estou utilizando aqui para ficar com duas cargas. Se vocês estiverem morrendo muito, podem utilizar aqui o Potência também. Só vai ficar com uma carga. Como é uma Build Speed, eu gosto de utilizar aqui o Fraqueza. Mora a Fraqueza. Vai matar os bichos quando eles estiverem com 15% de vida. Deixa eu só reativar aqui a minha câmera. O Comandar Esqueleto. A gente vai utilizar para pegar o bônus do Gessé. A foice do escudo. E também para trocar o Grandeza Regia. Vocês veem ali que ele gasta 50 de essência. Então, como eles estão batendo e é uma habilidade que custa a essência. Ele troca o Grandeza Regia. Lança Cadavéica. Eu estou utilizando aqui. Um Lança de Sangue. A habilidade que causa mais dano. Dá para utilizar aqui também com o Toque Fragilizante. E se vocês estiverem aqui com essa habilidade. Vamos fazer o teste agora. Eu estou com essa gema aqui. Eu tenho que causar o dano venenoso para ganhar essa recarga. Então, vamos substituir essa daqui. Por Reconchete. Ela causa menos dano. Porém, enquanto eu não tiver uma foice aqui com dano venenoso. Eu posso utilizar ela. Terra dos Mortos aqui com Terra Congelada. Vai congelar todo mundo durante a habilidade aqui. Terra dos Mortos. E com relação às passivas. Galera, uma pausazinha bem rápida no vídeo. Só para pedir um auxílio para vocês. A gente está com outro canal no YouTube também. Chamado Agatec. Sobre reviews e unboxings. Então, aqui na descrição vai ter o link lá do nosso canal. Então, peço que vocês entrem rapidinho. Sigam a gente por lá. Para que a gente possa trazer conteúdos diversificados aí para vocês. Beleza? Deem aquela força. E não se esqueçam. Valeu, valeu, valeu. Vida Extra aqui com o Ser Humano é final. Movido à Morte. Toda vez que a gente consome, o cadáver ganha mais velocidade. Como a gente vai estar amaldiçoando os inimigos aqui com a nossa aura fraqueza. A gente ganha 1% de dano para esses inimigos amaldiçoados. E Sangue é Poder. Toda vez que a gente gasta vida, até acumular 100%, a gente ganha recarga de habilidades. Como é que funciona isso? O metabolismo custa vida a lança. Quando a gente usa essa lança de sangue, ela também custa vida. Então, toda vez que a gente está pulando aqui com o ímpeto ou atacando aqui com essa lança de sangue, a gente gasta vida. Quando gastar 100% da vida, a gente ganha recarga de habilidades. É assim que funciona. Então, com relação às passivas, basicamente isso. Então, a gente viu tudo até agora. Vamos ver como é que fica agora com essa outra gema aqui. Inclusive, quando eu estiver fazendo a fenda, eu vou abrir aqui os detalhes para a gente ver essa recarga de habilidades aqui. Ela realmente vai aumentar. Vamos fazer outra fenda nível 100 aqui. Vou ativar aqui a comandar esqueleto. Fica esse nome aqui na tela. Então, quer dizer que ela está no autocast. E essa outra, a gente deixa ela no autocast para lançar aqui as lanças. Vamos ver aqui com relação ao dano. Está funcionando muito bem. Vamos ver aqui a recarga. A recarga já foi para 76. Então, isso quer dizer que a gente pode... Poderia até tirar um pouquinho de recarga de habilidades. Porque eu acho que está chegando até no cap já, por conta dessa gema que a gente está utilizando na arma. O dano melhorou consideravelmente. Se a gente colocar uma... Uma foice com dano venenoso, a gente pode, inclusive, tirar essa runa. E colocar a runa de lança de sangue. Porque ela causa um pouco mais de dano. Pois se digercer é um item relativamente tranquilo de conseguir. A gente precisa que tenha o aumento de dano e redução de recarga. Então, eu acho que não é difícil conseguir esses atributos. Até porque não tem passiva lá, que seja difícil de pegar. Então, agora, com essa gema aqui, realmente, a recarga de habilidades ficou insana. Muito, muito melhor. É que já daria para a gente aumentar um pouquinho o nível. Ó. Não estou com o pilar de recarga. E realmente, está limpando o mapa todo. É, estou com o pilar de dano. Vamos ver se ando dando agora. Recarrega um pouquinho mais lento. Mas a gente ainda está com uma folga muito boa aqui. A gente vê aqui. A gente está com as 10 cargas. Quer dizer que a gente tem 25% de aumento. Porém, galera, a gente viu lá. Que a gente, provavelmente, está chegando no cap aqui. De recarga. 86%. A gente estava com 60%. É, deve estar somando direitinho aí. É bom que a gente ganha ainda o aumento de dano por conta do carmesim. Ó, matamos o guardião bem tranquilamente também. E, é isso. É, as gemas, elas estão bem baixas ainda. O 94%. A, e não se dizer, eu vou chegar com ela no 60% agora. Então, daria para fazer rendas aí bem mais altas, utilizando aí o pestilência. Então, acho que o conjunto está bem aprovado agora para a gente fazer uns conteúdos mais rápidos. Eu acho que até os outros conteúdos agora com essa gema vão ficar melhores de serem feitos. E é isso, galera. É, build bem boa de jogar. Ó, coisa que eu percebi agora, ó. Que esses atributos, eles são aleatórios. A gente, o carinha lá, ele estava com um percentual de dano. A gente poderia ter um percentual de dano naquele, no lugar daquele dano de espinhos ali, seria bem melhor. Como é difícil a gente upar essas geminhas, então vamos deixando assim por enquanto. Bem, galera. Então, a buildzinha de pestilência é essa. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Vou ver se ainda upa aí um cruzado e um DH para trazer algumas buildzinhas aí para vocês. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Valeu. Fui.